Hoje eu vim trazer para vocês dois aplicativos onde você consegue ganhar dinheiro através do seu celular apenas assistindo o vídeo de maneira 100% gratuita, aplicativos com prova de pagamento, 100% honestos onde você não precisa convidar amigos, não precisa fazer qualquer tipo de investimento ou até mesmo fazer tarefas difíceis, é apenas assistir vídeos e colocar grana no seu bolso. Fala galera, sejam lindos a mais um vídeo para você que é novo e ainda não me conhece muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala a respeito de renda extra para os sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho que tem do lado, porque assim você ativa as notificações e todos os dias tem conteúdos similares a esse aqui no canal, beleza? Galerinha, é isso mesmo, hoje eu vim trazer para vocês dois aplicativos que comprovadamente funcionam e você consegue ganhar dinheiro através do seu celular apenas assistindo vídeos. São aplicativos simples, porém honestos, você encontra eles diretamente na loja do Google, não precisa fazer qualquer tipo de investimento, não é necessário convidar amigos para poder sacar, responder pesquisa, fazer aquele monte de coisa chata, eu vou te mostrar que é tudo muito simples, muito fácil, porém obviamente você não vai ficar rico, é necessário ter uma certa dedicação para você conseguir bons resultados e eu vou te mostrar que funciona de verdade, já recebi desses dois aplicativos e não foi só uma nem duas vezes, foram várias vezes, e eu vou provar com comprovantes aqui com vocês. Então a única coisa que eu vou te pedir é que você deixe o like nesse vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois a sua opinião é muito importante e muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, vou compartilhar com vocês aqui e vou mostrando com vocês o passo a passo de como que você vai ganhar dinheiro com esses aplicativos. Bom, meus amigos, então já compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, estou mostrando aqui o extrato de uma das contas que eu utilizo para estar recebendo os aplicativos, não estou fazendo isso aqui para me engabar nem nada do tipo, é realmente para provar que os aplicativos funcionam de verdade, que eu não estou falando aqui da boca para fora, que eu realmente recebo os valores desse aplicativo. E o primeiro que eu vou te mostrar aqui, ele até paga no Pix, você pode estar utilizando qualquer conta bancária para estar recebendo, que foi esse aqui que me pagou o valor de R$10, tá bom? Porém, o segundo aplicativo você precisa ter uma conta nesse mesmo banco aqui, que é o banco do PagSeguro, o banco do PagBank. Então, se você não tem, é importante que você tenha para estar recebendo aí principalmente do segundo aplicativo. Tem outros métodos de pagamento também, vou te mostrar cada um deles em cada um dos aplicativos, mas é uma conta que é interessante que você tenha. Eu fiz aqui a transferência pelo PagSeguro desses R$10, que é do primeiro aplicativo, e o segundo aplicativo aqui, ele me pagou R$18,22. Então, foram esses dois pagamentos aqui que eu tenho recebido esses dois aplicativos, totalizando aqui quase R$30, tem aqui uns pagamentos de outros aplicativos também, que não vem ao caso desse vídeo. E o primeiro aplicativo que foi o que me pagou os R$10, é um aplicativo no estilo Quai, no estilo TikTok, que você assiste os videozinhos curtos e vai ganhando pontos. Você vai reparar que o meu saldo está subindo ali, tem um pouco mais de R$4. É um aplicativo chamado Heal Rush. Não é um aplicativo novo, é um aplicativo que ele já está no mercado há bastante tempo, e eu já recebi inúmeros pagamentos desse aplicativo. Um aplicativo extremamente honesto, que você vai utilizar, vai receber o seu dinheiro normalmente, então você pode usar sem medo, tá bom? Como eu falei, a função principal dele é assistir vídeos aqui no formato TikTok, você vai passando aqui, você pode ir curtindo também os conteúdos, isso aqui vai dando recompensa para você, se você comentar, se você interagir nos vídeos. Então, tudo que você vai fazendo aqui, vai aumentando ali o seu saldo, você vai ganhando os pontinhos. Tem a parte de notícias também, que você vai ler notícias, e também vai ganhar pontuação. Então, reparem que o importante é que a bolinha ali, que tem um negocinho vermelho no meio e vai se completando ali de amarelo, ela tem que ir se completando para você ir ganhando pontos e recompensas. E quanto mais você assistir os vídeos, mais ler as notícias, interage com as notícias também, tem como você comentar nas notícias, deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais. Então, é um aplicativo bem interessante aqui, e aqui acima você vai ter a sua pontuação, e abaixo também ali o mais ou menos de quanto que você tem em dinheiro ali para você poder sacar. Aqui em ganhar também, você vai ter várias outras opções, né? Você pode estar fazendo algumas tarefas iniciantes aqui, como por exemplo, página no Facebook, seguir, entrar no Telegram, grupo VIP, né? Ativar aqui a mensagem de push, que é a mensagem de notificação. Tem aqui outras coisas que você pode fazer, assistir vídeo, né? Aplicativo para você baixar. Tarefas diárias, ó. Ler o artigo, ó. Vem informações gráficas por 60 segundos. Aí você vem aqui e já ganha uma recompensa. Mini jogos, que são jogos que você não precisa baixar, que você pode jogar diretamente aqui do aplicativo. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ir para, você vai ver que tem vários joguinhos, joguinhos simples, né? Parecido até com aqueles joguinhos que você encontra lá no Kawai, de outros aplicativos. Então, você não precisa fazer o download desses jogos aqui. Então, você tem várias opções no aplicativo bem versátil aí para você estar ganhando recompensas, não necessariamente só assistindo os vídeos. E aí você pode convidar amigos também, né? Não é obrigatório, porém, sempre os convites, eles pagam boas recompensas. Então, se você tiver pessoas para convidar, é sempre muito interessante, mas não é obrigatório, tá bom? E aí, para você retirar dinheiro aqui, ó, você clica aqui na opção de retirar. E você tem aqui duas opções para estar sacando. Você pode sacar diretamente pelo Pix ou pelo PagBank, que eu falei para vocês lá que é interessante você ter a conta do PagBank, até para você estar utilizando o segundo aplicativo, que eu vou te mostrar aqui na sequência. E aí você pode sacar a partir de 10 centavinhos. Então, aqui com mil pontinhos, você já saca 10 centavos, obviamente, que é um valor, assim, irrisório mesmo, só para você estar testando. E o valor inicial aqui, um valor um pouco mais decente, foi justamente o valor que eu saquei. O valor de 10 reais, você precisa de 100 mil pontos, né? Clicando aqui em registro, você vai ver que eu já realizei vários saques aqui dentro do aplicativo, ó, de 10, de 20, saque de 50. Tem valores aqui que nem aparecem mais hoje em dia, porque o aplicativo, ele sofre atualizações com o longo do tempo. Então, eu já passei por esse aplicativo aqui quando tinha saque de 1 real, tinha saque de 5 reais, só que isso aqui eles vão mudando ao longo do tempo. Então, você pode estar assistindo isso aqui em outra data e está diferente, tá, galera? Então, assim, o aplicativo, ele é suscetível a atualizações, porém, continua ao longo do tempo aí sendo um aplicativo muito honesto e muito bom para ganhar dinheiro. E o segundo aplicativo que eu quero apresentar para vocês é um aplicativo também sensacional. Eu já trouxe ele aqui no canal. É um aplicativo um pouco mais novo. Ele se chama Amazing Videos. Nesse aplicativo aqui, basicamente, você vai assistir vídeos, né? São vídeos que você encontra diretamente do YouTube e também tem a parte de músicas, né? Você pode estar escutando suas músicas favoritas, estações de rádio. Obviamente, eu não vou estar reproduzindo aqui os vídeos e as músicas porque aqui você conta com direitos autorais. Mas, basicamente, você vai clicar aqui na seção, vão aparecer anúncios, né? Os anúncios, eles são frequentes tanto no primeiro aplicativo quanto nesse daqui porque você vai utilizando ali. E esses aplicativos, eles ganham dinheiro através desses anúncios. Então, é dessa maneira que eles conseguem dinheiro para estar pagando os usuários. Por isso que sempre você vai encontrar esses anúncios em cada sessão, em cada tarefa ali que você realiza dentro dos aplicativos. Então, beleza, galera. Abri aqui rapidinho um vídeo, né? Não vou me estender muito, como eu falei para vocês. Eu não vou ficar reproduzindo aqui os vídeos para não ter problema com o direito autoral. Mas o vídeo, ele vai ficar rogando ali e você vai ver que o seu saldo, ele vai aumentando aos pouquinhos, né? O saldo aqui dentro do aplicativo é vinculado ao dólar. Porém, quando você receber lá na sua conta bancária, já vai em reais, tudo certinho. Mas é só para você ter uma noção aqui de que eles vão contando em dólar. Então, enquanto você vai assistindo ali, vai contabilizando, você vai recebendo ali pequenos centavinhos. Obviamente que não é assistindo um minutinho ou dois que você vai ganhar dinheiro. Você tem que assistir ali durante várias horas, vários minutos para você poder ganhar boas recompensas, né? Então, deixa eu encerrar essa sessão aqui, ó. Antes da gente voltar aqui, ó. Ganhei pequenas façõezinhas porque eu fiquei aqui, ó, menos de um minuto. Agora, se você ficar bastante tempo, óbvio que você vai conseguir muito mais. Então, eu vou encerrar aqui. E aí, galera, como eu falei, tem a parte das músicas, tem a parte das tarefas também, que você pode baixar outros aplicativos, responder pesquisa. Enfim, não vou me aprofundar muito nisso porque o objetivo principal aqui realmente é você ganhar dinheiro assistindo vídeos e também tem a parte de você ouvir músicas, né? E tem a parte de você convidar amigos, né? Você tem aqui um link exclusivo de indicação que você pode ganhar até 20% dos ganhos italícios dos seus indicados. Lembrando que também não é obrigatório você indicar ninguém, mas é como eu sempre falo, se você conseguir indicar pessoas, óbvio que os seus resultados vai ser melhor do que aqueles que não indicam. Porém, não são aplicativos que obrigam você a indicar para você poder sacar. É só para você entender a diferença de uma coisa para a outra, tá bom? E aí, para você estar sacando aqui dentro desse aplicativo, você vai clicar aqui em cima do seu saldo, aqui você vai clicar em retirar, e aí vocês vão ver que eu tenho aqui 62 centavos de dólar, já dá para fazer um saque, porque aqui o mínimo, ó, se você for olhar, PagBank, né? Aqui não tem o Pix, tá, galera? Só PagBank, ou então essas opções de criptomoedas, tem o PayPal também aqui abaixo, que o mínimo de saque é um pouquinho maior. Então a opção mais interessante realmente é o PagBank. 35 centavos de dólar é o mínimo, lembrando que o dinheiro já chega na sua conta convertido, dá aqui 35 centavos de dólar, se você for pegar a cotação de hoje, vai dar aí pouco mais de um real, tá bom? Então esse é o mínimo para você estar sacando. E aqui eu vou mostrar para vocês ver transações, eu já fiz três saques dentro desse aplicativo, ó, 1,60, 1,68, 3,40, isso em dólar, né? E você vê que chega em real, um valor bem maior, esse último aqui, 3,40, deu 18 reais e 22 centavos. Então é bem interessante, já daria para fazer outro saque aqui, porém, não vou fazer agora, vou juntar mais um pouquinho aqui, mais um aplicativo simples e extremamente honesto, tá, galera? Pode baixar sem medo os dois, se você se dedicar, você vai conseguir sacar em ambos, beleza? Bom, meus amigos, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, mais uma vez lembrando que todos os links, todas as recomendações do vídeo vão estar aqui abaixo na descrição para vocês, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.